Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, sou obreiro na Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia e hoje nós iremos comentar a lição de número 3 da revista CPAD, lição de adulto, que tem como tema A natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. E hoje nós estamos aqui com o nosso companheiro auxiliar Paulo Roberto, que está nos dando a honra de participar dessa lição, nos ajudando a comentar e seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém. Quero saudar o povo de Deus com a Pai do Senhor. É uma grande honra estar aqui nesta noite para juntos aprendermos mais um pouco de Deus e dessa natureza espiritual. Estou aqui nesse programa Compartilhando a Bíblia com grande prazer para também compartilhar com os irmãos um pouco do meu conhecimento. Amém, graças a Deus. Vamos ler o texto do Áureo e a verdade prática que diz E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A verdade prática diz, os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus seguindo seu maioral, Satanás. Em todas as nossas lições nós trazemos alguns objetivos, geralmente três, mas nessas lições nós estamos com quatro objetivos. O primeiro objetivo é apresentar a origem dos demônios conforme as escrituras, expor a respeito da batalha no céu, destacar o maioral dos demônios, mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Então esses são os quatro objetivos dessa lição e antes de darmos início, eu gostaria de fazer alguns pedidos para você que acompanha o nosso trabalho ou se você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, está vendo os nossos vídeos pela primeira vez, o meu primeiro pedido é clica no botãozinho vermelho que está por baixo desse vídeo com o nome inscrever-se e ao lado marca o sininho para receber todas as notificações, porque quando você se inscreve em nosso canal e marca o sininho, o YouTube entende que o nosso vídeo está sendo relevante e com isso ele vai dar uma exposição maior aos nossos vídeos. E se você gostaria de receber todas as aulas que nós iremos ministrar dessa revista que tem como tema batalha espiritual, se inscreve no canal, marca o sininho. Também gostaria de te pedir que dê um joinha aqui no nosso vídeo. Muitas pessoas assistem os nossos vídeos, gostam, mas acabam esquecendo de dar um joinha e quando termina o vídeo entra outro vídeo e elas acabam saindo sem deixar o joinha. Então, se você está vendo esse vídeo, deixa logo o joinha para garantir ou na metade do vídeo, se você estiver gostando, você dá um joinha. Deixa também um comentário de onde, dizendo de onde você está falando, qual é o estado, qual é a cidade e a denominação que você faz parte. Deixa nos comentários. Eu estarei respondendo todos os comentários com grande prazer e alegria. Então, vamos dar início aqui a lição. Nós vamos ler a introdução e, em seguida, vamos passar para o primeiro tópico que tem como tema a origem dos demônios. E o nosso companheiro auxiliar Paulo, ele vai nos dar um auxílio e vai também comentar essa lição que está uma bênção para a glória de Deus. A introdução diz, a demonologia é uma parte da angelologia, a doutrina dos anjos, porque tanto demônios quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis. A presente lição pretende mostrar a origem, a natureza e os objetivos dos demônios e do seu maioral. Então, nós estamos aqui, Paulo, estudando uma lição que fala sobre uma matéria da teologia, que é a angelologia. Essa matéria é chamada de angelologia. Dentro da angelologia também tem outra disciplina, que é a demonologia, que vai tratar acerca dos demônios, acerca de Satanás e os anjos caídos que acompanharam ele na rebelião. Então, estamos estudando aqui uma matéria da teologia, cujo objetivo é estudar a natureza dos anjos e a natureza dos demônios, que não deixam de ser anjos. Eles continuam sendo anjos, só que sendo anjos caídos. Nessa análise aqui do primeiro tópico, nós não iremos entrar a fundo, inclusive eu estava comentando com o auxiliar Paulo, que essa introdução aqui, esse primeiro tópico, se nós fôssemos entrar de uma forma aprofundada, talvez eu crie um outro vídeo mais à frente, falando sobre uma outra interpretação, até mesmo baseada no livro de Enoch, que está sendo citado aqui pelo comentarista, o pastor Ezequias, que é uma outra vertente baseada em algumas passagens que se encontra no livro de Judas, no livro de Pedro, na epístola de Pedro e também baseado em Gênesis, no capítulo 6. Nós não iremos entrar aqui agora, porque é algo muito polêmico e vai de contra a nossa doutrina, aquilo que a nossa igreja, a nossa instituição, ela ministra. Mas, se vocês têm curiosidade, gostaria de ter um pouco mais de conhecimento, você pode fazer a leitura do livro apócrifo de Enoch, que lá vai dar um parecer, deixando bem claro que não é algo comprovado, não é algo inspirado, até mesmo por isso que ele é considerado um livro apócrifo. Vamos falar aqui sobre a expulsão do querubim ungido. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios. Mateus 12, 24, 25, 41. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o selo de simetria. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com a sua queda, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião e uma parte deles continua em prisão. Isso está registrado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e no livro de Judas, versículo 6, sendo que só tem um único capítulo. Apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, essas passagens bíblicas podem apontar a sua origem. E aí eu gostaria de já aproveitar a presença do auxiliar Paulo Roberto aqui no nosso canal e perguntar para Paulo, Paulo, por que você acha que um ser que ele estava ali ao lado de Deus, ele tinha uma função privilegiada, de destaque, por que você acha que esse querubim, ele acabou se rebelando contra Deus? No seu ponto de vista, o que você acha que levou esse querubim a se rebelar contra Deus? No meu ponto de vista, creio eu, quando eu vejo esses relatos na Bíblia, eu vejo ali a ambição, a vontade de querer ser mais do que o Criador, de querer estar no mesmo patamar do que o nosso Deus que criou os céus e a terra. E ali ele vendo aquilo tudo, o quanto Deus formou e criou, ele encheu seu próprio coração, como ele tinha o livre-arbítrio, encheu seu coração de inveja, acredito eu assim, de inveja e de cobiça. Queria ser no mesmo patamar do que Deus, ou até mais do que Deus, mas como a gente sabe que o nosso Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém, ele foi expulso dos céus aonde ele habitava. Maravilha! Então, o que aconteceu com esse querubim? O orgulho, o desejo de ser semelhante ao Criador, mas quando nós vamos analisar os textos de Ezequiel, eu gostaria de pedir para o auxiliar Paulo fazer a leitura desse texto, que é um texto muito importante, para nós entendermos como foi gerada essa rebelião. Paulo vai ler o livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 12 ao versículo de número 15. E diz assim a palavra Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe Assim diz o Senhor Jeová, tu és o oferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a torquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras asforjeadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, olha só, meus amados, diante desse texto que o auxiliar Paulo Roberto acabou de ler, nós entendemos que se trata de uma profecia acerca do rei de tiro. E muitos expositores da palavra de Deus vão dizer que aí não tem nada a ver com a queda do querubim, que isso aí está se referindo, é uma profecia acerca do rei de tiro. Mas temos também grandes expositores da Bíblia, como o doutor Alderí Nelson Rocha, entre outros, que concordam que... O que foi que aconteceu? Deus, ele querendo mostrar, Paulo, querendo mostrar para o seu povo como foi que aconteceu a queda de Lúcifer, ele chega para o profeta Ezequiel e ele dá uma revelação, como se ele estivesse buscando aqui na terra alguém, um homem, que tivesse a mesma postura, a mesma característica que levou à queda de Lúcifer. Então, ele usa a boca do profeta Ezequiel para dar um exemplo do rei de tiro e no rei de tiro ele estava vendo as mesmas características que aconteceu com Lúcifer. O rei de tiro ele estava se achando muito orgulhoso, querendo ser semelhante a Deus, ou seja, ele queria ser um Deus aqui na terra. Foi exatamente o que aconteceu com Lúcifer, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, agora Deus ele dá esta profecia ao profeta Ezequiel acerca do rei de tiro, mas ele começa agora a encaixar dentro desse relato profético o que aconteceu lá no céu, que é a rebelião do querubim ungido. E aí nós vamos também para o texto que está escrito em Isaías, capítulo 14, o auxiliar Paulo, Roberto vai fazer a leitura, do versículo 12 ao versículo 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, outros grandes expositores da Bíblia vai dizer, Paulo, que isso aí está se referindo a uma profecia para o rei da Babilônia. Alguns vão mais além e até citam o nome do rei Nabucodonosor, só que a maioria dos expositores não vão citar nome, vai dizer que é uma profecia para um rei da Babilônia, mas um rei anônimo. Alguns acreditam que foi dirigida ao próprio rei Nabucodonosor. Só que quando nós lemos esse texto aqui, não tem como não dizer que isso aqui está também se referindo a um ser celeste, um ser angelical. E o interessante, no livro de Ezequiel, do que foi lido agora há pouco, que diz o seguinte, Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então, nós entendemos aqui, poucos comentaristas irão entrar nesses detalhes que eu vou abordar aqui agora, mas eu entendo que quando diz aqui, Estavas no Éden, jardim de Deus, muitos vão dizer que não era o Éden que Deus criou, Adão e Eve colocou lá. E eu também concordo, acredito, desta forma. No entanto, se tratava de um outro Éden, o Éden celestial. Então, Paulo, existiam dois Éden. O Éden celestial e o Éden que foi criado aqui na Terra. E como é que nós podemos comprovar isso? Nós podemos comprovar isso quando nós vamos pegar as bases acerca de tudo quanto foi criado aqui na Terra era réplica do que existia lá nos céus. Nós vamos ver alguns textos falando sobre o tabernáculo, falando sobre a arca do conserto. Por exemplo, No livro de Êxodo, no capítulo 25, o versículo 40 diz assim, Atenta, pois, que eu faça conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, isso aqui, Deus está agora dando uma ordem para Moisés para ele construir a arca da aliança, o tabernáculo, de acordo com aquilo que foi lhe mostrado em uma visão no monte. Hebreus capítulo 8, versículo 2 diz, Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, note que existe o verdadeiro tabernáculo nos céus que foi esse tabernáculo que Deus mostrou na visão a Moisés e diz, faça de acordo com a visão que foi te mostrado no monte. Hebreus capítulo 8, versículo 5 diz, Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais Como Moisés divinamente foi avisado estando já para acabar o tabernáculo porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, nós podemos entender aqui que se existia um tabernáculo, ou seja, se existe um tabernáculo celestial, se existe uma arca do conceito original a que os homens tinham aqui na terra se tratava de réplica réplica do que existe no céu e uma prova é que está escrito no livro de Apocalipse no capítulo 11, versículo 19 E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saravos. Então, foi justamente essa arca do conceito que foi mostrada para Moisés e Deus diz, faça de acordo com a visão. Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, isso nos mostra que existia também um Éden, um Éden celestial e esse Éden aqui na terra que o termo, a palavra Éden tem o significado de terras de delícias, de doçuras então, isso se chama um verdadeiro paraíso esse Éden que Deus criou aqui na terra e colocou lá Adão e Eva era apenas também uma réplica do verdadeiro Éden então, quando diz que ele andava no Éden como está escrito aqui em Ezequiel 28, 13 estavas no Éden, jardim de Deus então, ele andava neste Éden, nesse jardim de Deus não era o Éden terrestre o Éden de Adão e Eva não acreditamos desta forma mas sim, no Éden celestial ele tinha acesso, ele era um querubim ungido como o texto aqui deixa muito bem claro ele era muito formoso um ser muito inteligente e ele, de uma hora para outra ele agora acaba se rebelando contra Deus quando nós dizemos assim de uma hora para outra, Paulo não é que foi assim no tempo da eternidade não é que nem aqui no nosso tempo que existe horas que existe dia e existe noite mas, de acordo com os relatos que nós lemos sobre a queda do homem aqui na terra Adão e Eva quando a serpente vem tentar Eva e enganar muitas pessoas pensam que foi em um certo dia do nada a serpente se aproximou dela e conseguiu enganar ela só que não foi assim que aconteceu como foi que aconteceu? já existia um contato tanto é que quando a serpente se aproxima o texto bíblico não vai mostrar nem relatar que houve nenhum espanto da parte de Eva ela começa a se comunicar com aquele animal como se já existisse uma comunicação anterior e ali chega a queda então não foi algo que aconteceu de uma hora para outra foi algo que já vinha acontecendo com muita frequência então esse orgulho do querubim ungido que alguns vão chamar de Lúcifer e nós, eu, particularmente não atribuo esse título a ele porque em todas as escrituras você nunca vai ver Jesus se referindo a ele como Lúcifer até mesmo porque Lúcifer quer dizer portador de luz então Paulo quando nós vamos ler aqui esse livro inclusive eu recomendo para você meu amado irmão esse livro aqui que é a declaração de fé das Assembleias de Deus é um livro excelente que tem toda toda a nossa doutrina da Assembleia de Deus e aqui na página de número 90 Paulo fala sobre o maioral dos demônios e aqui olha só os títulos que são atribuídos a ele ao diabo o maioral dos demônios trata-se do inimigo de Deus e dos seres humanos que a Bíblia chama de Satanás opositor diabo inimigo Beuzebú príncipe dos demônios tentador grande dragão a antiga serpente pai da mentira entre outros e detalhe ele foi criado perfeito e era o seno da simetria e a perfeição da sabedoria e da formosura Ezequiel 28 12 mas o seu orgulho levou a considerar-se igual a Deus conforme o nosso companheiro auxiliar Paulo ele relatou aqui o orgulho corrompeu o coração do querubim então Paulo nós entendemos que os anjos todos eles foram criados bons e temos algum texto para comprovar isso a criação dos anjos como todos foram criados bons nós temos algum texto Jó Jó 38 versículo 7 que fala quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam quem eram esses filhos de Deus? os anjos e o outro texto que nós temos como base Neemias capítulo de número 9 versículo de número 6 que diz assim tu só és o senhor tu fizeste o céu o céu dos céus e todo o seu exército a terra e tudo quanto nela há os mares e tudo quanto neles há e tu os guardas em vida a todos e o exército dos céus te adora então meus amados nós vemos aqui o que Paulo que os anjos já eram criados já foram criados antes da criação da terra e que todos os anjos presenciaram a grandeza de Deus quando estavam quando estava fazendo essa obra maravilhosa da criação da terra quando Deus estava criando a terra então isso foi um motivo Deus mostrou aqui para toda a sua criação dos céus seus anjos a sua grandeza a sua glória sabe como eu vejo esse texto eu imagino eu imagino Deus na eternidade Paulo Deus ele ele decide criar ele decide criar o universo agora imagine Deus criando as galáxias Deus criando a via láctea Deus criando o sistema solar Deus criando os planetas e entre os planetas Deus criando agora a terra na na sua na sua onisciência na onisciência de Deus lógico que Deus já visualizava tudo isso criado Deus viu que era algo tão maravilhoso algo tão magnífico que ele disse eu tenho que criar seres espirituais para que eles possam contemplar toda a beleza dessa criação que eu estou prestes a realizar e uma prova disso é que lá no livro de Gênesis vai dizer que tudo quanto Deus criou e viu Deus que era muito bom então Deus agora ele cria os anjos ele cria os anjos que foi uma obra perfeita de acordo com as escrituras de acordo com o que acabamos de ler aqui no livro Deus criou os seres angelicais perfeitos dotados de livre arbítrio e agora depois que Deus acaba de criar os exércitos celestiais Deus agora ele começa a criar o que? todo o sistema as galáxias criar os planetas Deus começa agora a criar o planeta terra Deus começa agora a criar os grandes luminários Deus começa agora a criar os animais os vegetais Deus começa a criar o homem e os exércitos dos céus jubilando se alegrando com aquela criação Lúcifer inclusive estava aí neste momento alguns vão dizer que Lúcifer ele se rebelou ele se rebelou antes desta criação de toda essa criação do planeta terra alguns vão dizer também que a terra quando ela foi criada pela primeira vez ela foi criada perfeita de acordo com o que está escrito no livro de Isaías que Deus criou a terra não a criou vazia mas a estabeleceu para que fosse habitada então diz que a terra foi criada em sua perfeita forma e que com a queda de Lúcifer a terra ela entrou em colapso e não se sabe quantos anos ou milhões ou bilhões de anos a terra ela ficou naquele estado de destruição total mas alguns acreditam que foi com a queda de Lúcifer com a terça parte dos anjos que tirou a terra da sua órbita e fez com que a terra ficasse em trevas e daí Deus agora começa a criar a terra já com todos os anjos criados e com Lúcifer já tinha se revelado isso aí é uma tese não podemos comprovar outros acreditam e eu prefiro ir por essa outra tese que quando Deus ele criou os anjos todos perfeitos em seguida quando Deus começa a criar a terra alguns acham que a queda de Lúcifer ela aconteceu antes do capítulo 3 de Gênesis porque vai mostrar já a serpente enganando Eva então ele já tinha caído ele tinha caído mas não no período que Deus estava criando porque todos os anjos os exércitos celestiais reunidos se alegravam é como você falou há poucos instantes quando a a serpente foi tentar foi enganar Eva não foi de uma hora para outra não foi de alguns minutos então havia-se muitos dias passados alguns tempos então tudo isso a gente vai contando não é como se fosse ah Deus criou a terra hoje os céus e a terra hoje e amanhã a serpente engana Eva e vem a queda do homem eu creio também que a queda de Satanás também não foi tão breve assim então do jeito que você explicou é a forma mais viável para a gente entendermos esse assunto então nós entendemos aqui já neste primeiro momento que Deus criou todos os anjos bons perfeitos e eles tinham livre arbítrio os anjos tinham livre arbítrio alguns vão acreditar e eu não vou entrar a fundo porque é muito polêmico mas vão acreditar que não houve somente essa primeira queda essa rebelião de Lúcifer lá no céu existia uma outra queda baseado em Gênesis capítulo 6 baseado em na epístola de Pedro na epístola de Judas então alguns acreditam que houve duas rebeliões duas quedas a primeira Lúcifer com a terça parte agora Paulo você já parou você já parou para pensar na quantidade de de anjos caídos que seguiram a Lúcifer porque a bíblia vai dizer que foi uma terça parte dos anjos que seguiram Lúcifer só que às vezes nós não paramos para pensar o tamanho dessa quantidade dessa terça parte mas quando nós vamos lá para Apocalipse eu gostaria que você fazesse a leitura para nós termos uma uma pequena noção não iremos chegar a uma a uma conclusão exata mas teremos uma noção de como os exércitos de Satanás ele é muito numeroso o exército do diabo não é pequeno é um exército muito grande porque de acordo com o que nós vamos ler no livro de Apocalipse no capítulo de número 5 o versículo de número 11 nós teremos uma noção do tamanho do exército que seguiu o seu líder o maior alvo que é Satanás pode ler Paulo e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares agora pare para analisar milhões de milhões e milhares de milhares por exemplo eu posso chegar para você dizer ah eu ganho por mês dezenas de milhares e você vai entender que eu ganho alguns milhares eu posso chegar para você dizer que eu ganho centenas de milhares por mês então você vai ter uma noção de que eu ganho uma grande quantidade de dinheiro por mês porque dezenas ou centenas de milhares agora imagine milhões de milhões agora imagine que desses milhões de milhões uma terça parte dele seguiu a Lúcifer então nós temos o que que milhões de milhões de anjos caídos seguiram a Lúcifer é por isso que quando nós vamos ler quando nós vamos ler lá em em Éfeso o livro de Efésios vamos ler Efésios capítulo 6 versículo 12 olha só o que vai dizer lá em Efésios capítulo 6 versículo 12 porque não temos que lutar contra carne e sangue mas sim contra os principados isso aqui quando fala os principados está falando a poderes a uma hierarquia ou seja príncipe que tem que governa um exército como por exemplo lá em Daniel capítulo 10 vai dizer que Miguel é um dos príncipes e Miguel quando ele sai para guerrear ele não vai só quando fala de arcanjo arque quer dizer chefe de anjos ou seja Miguel ele está em uma hierarquia aonde ele governa sobre outros anjos e ele governa sobre milhões de milhões de anjos e milhares e milhares de anjos por isso que aqui quando fala contra principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século note que não é contra o príncipe das trevas é contra os príncipes porque eles têm sobre os seus ombros essa autoridade e eles têm legiões de demônios que trabalham ao seu favor essa lição que nós estamos estudando Paulo sobre batalha espiritual é algo atual algo muito importante e que veio na hora certa para abrir a mente da igreja de Cristo para que o povo de Deus venha despertar para que venha entender que verdadeiramente nós estamos em uma guerra nós estamos em uma guerra e essa guerra ela não é uma guerra contra a carne nem contra o sangue embora muitas vezes né Paulo em nossas igrejas por aí a fora irmãos estão se degradeando contra os seus próprios irmãos querendo usurpar a sua oposição querendo derrubar o seu irmão para tomar o seu lugar e isso se torna uma guerra carnal uma guerra contra a carne uma guerra contra o sangue mas de acordo com o que nós acabamos de ler nós estamos em uma guerra mas essa guerra é contra principados e potestades mas podemos assim dizer Paulo que o nosso adversário ele vai utilizar pessoas pessoas que derem lugar a ele ele sim vai utilizar na próxima lição a lição de número 4 nós iremos falar sobre possessão demoníaca e na lição de número 2 que fala que fala na lição de número 1 fala sobre a possibilidade do salvo ele ele ser possesso e nós aprendemos que um crente salvo de maneira alguma ele será possesso pelo diabo mas aqueles que derem lugar aqueles que não andarem uma vida de santidade que verdadeiramente se afastar de Cristo esses sim obediência esses podem serem possuídos pelo diabo então meus irmãos de acordo com o que nós já lemos aqui nós já aprendemos que o nosso adversário ele tem um grande exército um exército poderoso muito numeroso que não pode ser subestimado porque o nosso adversário ele também ele conhece as escrituras embora ele vai distorcer as escrituras mas ele bem que conhece as escrituras no segundo topo nós vamos falar sobre essa batalha a batalha no céu então o autor aqui ele não se aprofunda né Paulo é verdade ele não deu um aprofundamento ele deixou em aberto o tipo ele não quis dar a opinião dele sobre este caso aqui e aí Paulo o que você acha acerca desse acesso do diabo é a presença de Deus você acredita que o diabo no ele antigamente ele tinha acesso à presença de Deus temos alguma base bíblica para comprovar isso aqui em Jó fala iam se apresentar diante de Deus e junto com eles ia Satanás podemos ver aqui no capítulo 2 versículo 1 e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também entre eles apresentar-se veio também Satanás entre ele apresentar-se perante o Senhor você lê o capítulo 2 versículo 1 e também no capítulo 1 versículo versículo de 6 diz também e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também Satanás entre eles então deixa muito bem claro né Paulo que ele tinha acesso né só que como a gente já comentamos tudo tudo para se acontecer tinha que ter a permissão de Deus porque quando Satanás ia se apresentar diante de Deus aqui do Senhor relatar e vamos ver o diabo pedindo permissão a Deus para tocar na vida de Jó né não para tirar a vida dele mas sim para tocar nos seus bens materiais embora se ele pudesse ele tiraria a vida de Jó tiraria mas precisaria da permissão de Deus então Paulo olha só o que eu entendo com isso eu não sei meu amado minha amada você que está nos assistindo se você eu acredito que sim que você já viu correndo por aí pela internet principalmente nas redes sociais no Facebook e nos grupos de WhatsApp uma mensagem uma imagem aonde de um lado está Jesus com o braço aqui e do outro lado está o diabo também como se os dois estivessem em uma quebra de braço então eles estavam em uma quebra de braço em outras palavras estão dizendo que o diabo ele é um adversário à altura de Jesus só que quando nós vamos meditar nas escrituras e pelo pouco conhecimento que nós temos nós acabamos descobrindo que não existe um adversário à altura de Deus o diabo não é um adversário para Deus o diabo não é um adversário páreo para Jesus então essas imagens que você vê que você vê pela internet Jesus em uma quebra de braço com o diabo aquilo ali é antibíblico o diabo não é páreo em todas as vezes que o diabo ele lutou com Jesus todas as vezes ele perdeu em Mateus capítulo 4 em Lucas capítulo 4 na tentação embora o escritor tanto de Mateus como de Lucas vai dar ênfase a três tentações só que Lucas ele vai mais além ele não cita mas ele diz que foi durante quarenta dias que o diabo permaneceu tentando Jesus olha só Lucas capítulo 4 versículo 2 diz e quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminado eles teve fome então aqui vai falar das três tentações mas note que logo no versículo 2 diz que quarenta dias ele foi tentado pelo diabo e sabe o que aconteceu? nesses quarenta dias ele venceu o diabo todos os quarenta dias e no final da tentação depois de quarenta dias tentando Jesus e Jesus vencendo ele ele desistiu por um período de tempo por um período de tempo ele deixou Jesus mas nós vamos ver que mais a frente Jesus vence ele novamente e a maior vitória de Jesus sobre o diabo foi na cruz quando Jesus ele morreu para pagar a dívida pelos nossos pecados então nós vemos que não existe um adversário páreo para Deus o outro o outro texto que nós temos também Paulo é no livro de segundo crônicas isso também está registrado no livro de reis mas aqui em segundo crônicas o capítulo 18 do versículo 18 ao 22 olha só o que diz disse mais ouve pois a palavra do senhor vi ao senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé a sua mão direita e a sua esquerda então aqui nós estamos presenciando o que através desse texto nós estamos visualizando uma reunião lá nos céus onde todos os anjos estavam ali ao redor versículo de número 20 então saiu um espírito e se apresentou diante do senhor e disse eu o persuadirei e o senhor lhe disse com o que e ele disse eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas e disse o senhor tu persuadirás e ainda prevalecerá sai e faz-o assim agora pois eis que o senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas e o senhor falou o mal a teu respeito olha só então aqui nós estamos presenciando uma outra reunião aqui o texto não está dizendo que se trata de satanás mas está dizendo que um espírito se apresentou diante do senhor dá margem para a interpretação porque de acordo com o que aconteceu lá em Jó os filhos de Deus os anjos foram se apresentar e ele foi no meio no meio então pelo que nós entendemos o diabo ele tinha acesso até Deus provavelmente um acesso limitado ele tinha os seus limites mas ele tinha acesso até a presença do senhor de acordo com o que nós vimos aqui e detalhe ele não faz nada de acordo com o que o auxílio a Paulo falou o diabo ele não faz nada sem a permissão de Deus para ele tocar na vida de alguém Deus ele permite em outras palavras ele não pode ser um adversário para e para Deus porque ele está limitado veja que para ele tocar na vida de Jó ele teve que pedir permissão para Deus terceiro subtópico do segundo tópico a vitória final sobre Satanás a derrota final de Satanás na verdade teve início com a morte ressurreição e ascensão de Jesus a partir daí as acusações do diabo contra nós caíram por terra porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Cristo Romanos 5 1 Romanos 8 33 no apocalipse vemos que Miguel e seus anjos vencem o dragão e seus demônios olha só mais uma prova aqui que o diabo ele não é um adversário para Deus quem foi que venceu aqui Satanás Miguel Miguel ele não é criador Miguel ele é criatura ele é um arcanjo e o texto diz que Miguel venceu Satanás por mais que ele queira ele nunca vai conseguir e a gente tem exemplo bem claro e no livro de João capítulo 8 leia aí João capítulo 8 versículo 44 de acordo com o que o auxiliar Paulo está falando acerca dessas características do diabo que é enganador leia aí Paulo João 8 44 vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira olha só em outras palavras ele é um estrategista Paulo você acredita que se um exército ele vai sair para pelejar contra outro exército você acredita que esse exército ele vai sair para pelejar sem primeiro sentar e formar uma estratégia procurar no mínimo saber o tamanho do exército inimigo não tem condições em outras palavras o inimigo das nossas almas ele é um estrategista e como falou desse rascunho lógico que isso é é uma interpretação é algo figurado para exemplificar mas é exatamente eu imagino que ele age desta forma ele fica calculando calculando procurando o que uma brecha porque a epístola de Pedro diz que o diabo ele anda bramando como leão procurando a quem possa tragar não lembro agora se está em Tiago ou se é na epístola de Pedro mas diz que o diabo o vosso adversário ou seja ele é nosso adversário não diz o diabo adversário de Deus porque ele não é pare para Deus anda bramando como leão procurando a quem possa tragar na primeira epístola de João no capítulo 3 versículo 8 ele diz o seguinte quem comete o pecado é do diabo porque o diabo peca desde o princípio por isso o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo detalhe aqui quem comete pecado é do diabo isso é quem continua permanece na prática do pecado e quando diz que o diabo ele peca desde o princípio é desde o princípio a partir do momento que ele se rebelou contra Deus então ele vem cometendo pecado e mais pecados lá no começo da criação do homem nós vemos ele utilizar as palavras de Deus para enganar a mulher ele enganou a mulher Eva ele ele tosse as palavras ele pega a verdade e tosse ela transformando-a em mentira dessa forma ele consegue enganar então o diabo ele é mentiroso ele é pai da mentira ele nunca se firmou na verdade a partir do momento que ele se rebelou ele não conseguiu mais se firmar na verdade você já parou para pensar porque não existe perdão para o diabo você já parou para analisar porque será que não existe perdão para o diabo você já parou também para analisar Paulo porque quando o homem e a mulher pecaram Deus expulsou eles do jardim o que foi que Deus diz que Deus estava punindo tirando ele porque se ele permanecesse dentro do jardim depois que ele cometeu o pecado se ele fosse lá na árvore da vida e ele comesse daquele fruto sabe o que ia acontecer com o homem com a mulher eles se tornariam pecadores eternos igual a Lúcifer e os seus anjos sabe porque não existe perdão para os demônios meus irmãos porque eles pecaram em um corpo glorificado em um corpo espiritual então eles se tornaram pecadores eternos se o homem peca e depois come do fruto do fruto da árvore da vida ele se tornaria um pecador eterno e com isso não existiria mais direito a salvação quando Deus olha para o diabo e seus anjos ele através da sua onisciência contempla que não existia uma forma dele se arrepender ele jamais iria se arrepender os textos que nós lemos aqui diz que ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira então ele nunca se firmou na verdade ele pecou em um corpo espiritual e por isso se tornou um pecador eterno sem direito a salvação e detalhe o homem hoje ele peca mas ele tem direito de se arrepender e Jesus Cristo ele perdoa o seu pecado mas já o diabo ele já está condenado Jesus disse que o príncipe deste mundo já está condenado então para ele não existe mais meio de se salvar por isso que ele ele tem uma fúria muito grande e ele vai trabalhar de todas as formas para levar o máximo de pessoas consigo para o lago de fogo que esse é o verdadeiro inferno muitas pessoas interpretam até de forma errônea mas nós entendemos que o verdadeiro inferno é chamado de lago de fogo no livro de Mateus Jesus diz apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anos terceiro tópico a serpente o termo dragão draco em grego e é usado na septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas como tanim e leviatã cujo sentido é diversificado como monstro animais do deserto serpentes no novo testamento só aparece em apocalipse e aqui é chamado de o grande dragão a antiga serpente chamada o diabo e satanás que engana todo mundo a serpente que enganou eva é o próprio satanás gênesis 3 1 ao 4 14 15 ele é perito em enganar como fez com eva e ainda hoje esta é uma de suas especialidades de acordo com o que está escrito em segundo coríntios capítulo 11 versículo 3 faça a leitura aí mas temo que assim como a serpente enganou eva com a sua astúcia assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em cristo então o que entendemos com isso paulo e lá no livro de atos dos apóstolos a bíblia vai relatar no capítulo 5 a partir do versículo primeiro que o diabo implantou no coração de ananias ananias e safira a mentira porque era para eles vender a casa que tinha e depositar todo o lucro aquele dinheiro aos pés dos apóstolos e eles pegaram a parte depositaram e mentiu diante dos apóstolos então o que a gente pode ver aqui que a cada dia o inimigo ele tenta nos derrubar de alguma forma você se lembra quando o pastor Cirilo falava que a cada dia o diabo preparava um rascunho de nossas vidas tentando e armando estratégias para nos derrubar e é sempre assim na nossa vida ele sempre vai tentar nos derrubar ele sempre vai tentar de alguma forma fazer algo para que a gente possa cair aqui ele enganou ele chegou e implantou no coração de ananias e safira a mentira bem assim é nos tempos de hoje ele tenta implantar dentro de nossos corações ou dentro de nossa vida dentro de nossas mentes algo para que a gente se afaste da presença do senhor então meus amados eu espero que você tenha gostado dessa lição e deixou a oportunidade para Paulo ele ele fazer um resumo e também a despedida aqui desse dessa participação dele aqui no canal eu fico maravilhado com a grandeza de nosso Deus né Moisés assim porque várias vezes o inimigo tenta se levantar contra o povo de Deus mas sempre quebra a cara porque vemos aqui várias investidas do inimigo contra a vida do povo de Deus mas sempre o povo de Deus é quem tem a vitória em suas mãos é é porque nos últimos tempos assim como Moisés falou nesses dias nesses séculos em que estamos vivendo o povo está esquecendo demais que o diabo existe verdade muitas pessoas pensam que pelo motivo de estar servindo a Deus pelo motivo de estar em um estágio elevado da sua fé pensa que não vai ser provado pensa que não vai ser tentado porque a gente sabe que Jesus mesmo sendo Deus em matéria de carne foi tentado por Satanás e a gente viu também como você falou de falsas doutrinas que o diabo usou a palavra para tentar para tentar Jesus mas o nosso Jesus não caiu e nem pecou mas será que em nossas vidas vai ser igual porque a gente sabe que a gente somos pecadores somos falhos estamos sujeitos a cair a qualquer momento então essa lição ela é muito maravilhosa e nos traz um assunto bem reflectivo para que a gente possa cada dia estar mais preparado diante das investidas de Satanás porque ele não vai parar até que o nosso Senhor Jesus venha até o tocar da trombeta e a gente sabe que a cada dia o ciclo está se fechando Moisés verdade porque a cada dia a gente está vendo que a palavra de Deus as profecias estão se cumprindo mas através dessa lição eu espero que cada um de vós venha ter um aprendizado maior e saber que a vitória já é sua então que Deus em Cristo venha abençoar a vida de cada um espero ter mais oportunidades aqui né a porta está aberta para vir compartilhar com os irmãos e que Deus em Cristo abençoe e vamos perseverar na fé amém e finalizando gostaria de ler o que está escrito no livro de 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4 que diz porque as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas que fortalezas as fortalezas do inimigo então meus amados estamos em uma guerra o nosso adversário ele é estrategista ele tem armas mas nós também temos temos armas e as nossas armas não são carnais as nossas armas são espirituais são poderosas em Deus para destruição das fortalezas mas para nós utilizarmos essas armas nós temos que orarmos e conhecermos a palavra porque as armas vem através da palavra por quê? porque uma das armas Paulo é o escudo que é o escudo da fé e de onde vem a fé? a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então se você quer ter armas para lutar contra o inimigo contra esse exército espiritual você precisa se alimentar da palavra porque a palavra vai gerar em você fé e essa fé vai mostrar para você que em Cristo nós somos mais do que vencedores então muito obrigado pela sua presença se você está chegando aqui agora não conhecia o canal clique em se inscrever deixe o seu joinha deixe um comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais grupo de WhatsApp e que Deus continue abençoando a sua vida um beijo no coração e até o próximo vídeo em nome de Jesus tchau tchau tchau